Começando em junho de 2021. O Luca Bassani, já está disponível o Luca? O Luca está posicionado? Luca Bassani, o que tem de verdade na fala do governo russo? Nós tínhamos na Ucrânia essa influência nazista, o governo ucraniano é um governo tirano. O que tem de verdade? Até que ponto na Ucrânia crimes contra a humanidade estavam acontecendo e por isso a Rússia entra em ação? Olha William, há sim relatos de grupos neonazistas na Ucrânia, assim como teve em toda grande parte da Europa no pós-guerra, mas é um grupo minoritário. Quando a gente fala da reconstrução democrática da Ucrânia desde 2014, foi um país que teve muita ajuda da União Europeia, que foi, ao meu ver, o continente que conseguiu a melhor reconstrução democrática após um período de guerra. E a constituição ucraniana de 2014 em diante é muito boa. As eleições foram vistoriadas por agentes internacionais, foram legítimos, o presidente Zelensky foi eleito legitimamente e é um presidente judeu. Então, eu acho até muito estranho você falar que ele tem ligações com grupos neonazistas, sendo que ele é de família judaica, que inclusive perdeu no holocausto familiares, antepassados seus. Então, de certa forma, há sim violações dos direitos humanos na região de Tombaço por parte do exército ucraniano, você recebe relatos, mas não chega a ser o que a ministra russa fala. Obviamente que quando a gente está dizendo de um conflito armado, há violações em ambos os lados, mas a partir do momento que um país estrangeiro invade as fronteiras, bombardeia pontos estratégicos, bombardeia capital, cerca capital, que era a capitulação de um presidente legitimamente eleito, aí a gente tem uma violação do direito internacional e de todos os acordos de uma maneira muito mais bruta. Eu acho também muito estranho a ministra relativizar algumas virtudes do ponto em que ela diz que o ocidente tem uma mídia totalmente que censura a versão russa. Para ser bem sincero, aqui na Europa, na Alemanha, nós vemos bastante da versão russa, mas no fundo, quando observamos os dados, quando recebemos os vídeos, as imagens, os relatos das vítimas, nós sabemos que também é um jogo de retórica e nós estamos lidando com um país do outro lado que não tem nenhuma liberdade de imprensa. Ontem, quando tivemos as várias manifestações em São Petersburgo, em Moscou, vimos mais de 1.700 pessoas sendo presas por expor sua opinião contra a guerra, expondo pacificamente na rua suas ideias que a Rússia não deveria continuar nesse conflito com um povo que historicamente é irmão, que historicamente é amigo do povo russo. E essas pessoas foram presas, né? Muitas delas ficarão detidas por mais algum tempo como uma maneira de você passar a imagem para o mundo que todo o povo russo pensa a mesma coisa e não é assim. Nós vemos que a Rússia é um país muito grande, também várias etnias, várias religiões, e lá dentro a popularidade de Putin, especialmente durante e nesse período pós-pandemia, estava bastante fragilizada. Ele, obviamente, gostaria de chegar pelas ruas de Kiev, segundo o que diz parte da imprensa russa, como um grande liberador, um grande salvador da pátria, que vai acabar com a tirania que a gente na Ucrânia. Eu estava na Ucrânia semana passada e durante todo esse período de 2014 até hoje, eu estive três vezes lá, sempre fui bem recebido, não havia nenhum problema de perseguição, não havia nenhum problema de violência, pelo menos nas regiões que eu visitei. Então, quando você vive a história, você consegue ver que essas retóricas construídas por um país que é muito pouco democrático não são válidas. A porta-voz russa, ela chega a falar que está emocionada, Bassani, e ela, em resposta ao repórter da Sérvia, ela fala assim, olha, mesmo você sendo da Sérvia, eu vou levar para você da intervenção militar na Iugoslávia em 1999, e ela questiona essa operação militar da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e fala sobre essa retomada de poder. E fica bem claro essa tentativa de transferir uma responsabilidade, dizendo o seguinte, olha, vocês do Ocidente, na verdade, não estão falando a verdade. E aí eu queria saber de você, você está aí, você está acompanhando no dia a dia. Isso é real? Nós realmente estamos interpretando mal a Rússia? Não, no que diz respeito às guerras da Iugoslávia, foi um processo de secessão muito duro, houve também uma grande parte, um grande genocídio por parte do governo sérvio aos bósios, não podemos esquecer que Milozevich, Slovodan Milozevich, que era o antigo presidente da Iugoslávia na época, de origem sérvia, foi julgado pelo Tribunal de Aia e condenado. Então, lá aconteceram fatos que foram comprovados por diversos órgãos internacionais, e as pessoas foram punidas a respeito disso. A retórica russa, quando eles dizem respeito à OTAN ter prometido não aumentar as suas fronteiras e ter quebrado essa promessa, eles têm razão. Os Estados Unidos se comprometeram, depois do colapso da União Soviética, não expandir a OTAN para os antigos aliados da União Soviética, e ele acabou fazendo isso, tanto com países satélites como com países da própria União Soviética. Mas o problema que nós temos é que, nesse momento, quando a Ucrânia se tornou um país independente, de forma pacífica, com uma constituição democrática, com um presidente legitimamente eleito e com a população indo nas ruas e pedindo mudança, nós não temos espaço para uma intervenção militar tão violenta como tem sido a Rússia nos últimos dias. Então, há pontos no discurso que podem ser analisados com maior detalhe e que ela tem certa razão, mas na imagem geral, o discurso dela tem grande cinismo, ao meu ver, e está muito errado.